Olá pessoal, eu sou Luiz Santos, advogado, professor, conhecido já na internet pelos meus vídeos, as dicas que eu dou nas minhas aulas de Direito, mas hoje eu estou aqui na verdade para falar sobre assunto religioso, assunto que é bem legal, bem interessante para você também curtir aí, vocês que já me conhecem, até os que estão me vendo agora pela primeira vez. O tema é austeridade religiosa, nós vamos ver como servir ao Eterno direitinho. O objetivo, portanto, é apresentar o único caminho austero para quem deseja servir ao Eterno com sinceridade, servir evidentemente bem e ter uma vida feliz. As palestras que realizo, elas esmiuçam o conteúdo desse vídeo, funcionam como luz para aqueles que evidentemente querem deixar de lado o seu orgulho religioso e que estão dispostos a ir a mudar o direcionamento a partir da percepção de que estavam em um caminho errado, um caminho errôneo. Até porque para servir a Deus, a Hashem, é necessário que tenha boa intenção, evidentemente, mas não é só isso, é necessário conhecer também a vontade de Deus. Então não é só ter boa vontade, ter boa intenção, é ver também como o Eterno quer que você sirva. Na verdade, eu estou fazendo esse vídeo também porque algumas pessoas me pediram e querem saber sempre um pouco mais, às vezes a oportunidade não é perfeita para fazer isso, então eu quis fazer um vídeo e deixar registrado para que todo mundo possa aprender um pouco mais sobre o Eterno. Muito embora cada pessoa tenha a sua verdade, só existe uma realidade. Sendo necessário muita coragem para mudar a rota, evidentemente é uma coisa de faltar o chão. Assim, como nem todos os aviões vão para Nova York, nem todos os caminhos levam a Deus. Quero fazer um breve relato da trajetória religiosa que eu tenho e até chegar a me tornar um Benoa, um filho de Noa, um filho de Noé. Vamos ver como foi isso. Eu fui, evidentemente, cristão por muitos anos, tive um período grande como católico e depois me tornei um evangélico. Eu passei a conhecer algumas coisas também da religião evangélica, sempre li muito, aprendi também um pouco sobre espiritismo, enfim, me mantive ali por muitos anos. E aí, comecei a ler sobre o hebraico, alguns da minha igreja queriam que eu virasse pastor evangélico, inclusive, e eu me ative aos estudos. E foi exatamente ao começar a estudar que eu percebi que eu não estava no caminho correto. A verdade é que eu fui católico 14 anos, evangélico por mais 28, realizando estudos, eu e a minha família, por desconfiarmos de alguns dogmas cristãos, concluímos que o verdadeiro e único Deus, o Deus de Israel, escolheu o povo judeu. Hoje, evidentemente chamado assim, mas era o povo hebreu. Então, ele escolheu o povo judeu para ensinar aos outros povos seus estatutos, suas leis. Notei que os ensinamentos cristãos, muito embora possuíam uma certa ética, especialmente o povo espírita, muito dedicado à caridade, e nenhuma das vertentes, católica, evangélica, espírita, mantém a essência da fé, ou seja, a unidade do eterno. Talvez seja a questão da unidade de Deus, a questão mais problemática na fé cristã, ou até em outras crenças. Ou seja, não podemos, de forma nenhuma, acreditar que existe qualquer outra força poderosa, a não ser o eterno, o todo poderoso. Alguns vão chamar de Hashem, Adonai, Elohai, Elohim, muitos nomes, mas na verdade é o eterno. Uns dizem a força da natureza, outros dizem que é o arquiteto do universo, não importa como dizem, é Hashem, é Deus. Então, a fé tem que ser só nele. O fato é que na fé cristã, há muitos anos, voltando em Roma, em Grécia, enfim, permitiram que a política integrasse o trabalho religioso, e evidentemente se apegaram às dogmas totalmente contrários à Torá. Torá é a lei que o eterno determinou para o homem viver, não é? Como, por exemplo, a trindade. A trindade está fora do contexto da Torá, ou seja, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E isso, por si só, já quebra todos os ensinos preconizados pelo eterno em deuteronônimo, que nós chamamos em hebraico, Devarim, 6, 4. Todos os dias, o povo judeu, e também aqueles que hoje seguem o eterno, mesmo sendo judeus, Benoar, recita o Shemá, Shemá Israel, Adonai Elohai, Adonai Errad, Baruchem Kevot, Mahutol, Leolam Vaet. Isso quer dizer o quê, gente? Quer dizer assim, ouve Israel, Adonai é nosso Deus, Adonai é um, bendito seja o nome da glória do seu reino, que é para sempre. Então, você ensina o seu filho desde pequenininho, que o eterno é um, que o eterno é um. Todos os dias diga isso, Adonai Errad, Adonai Errad, o eterno é um. E o seu filho cresce já sabendo que o eterno é um. A chance de ele se tornar um idólatra é zero. Não tem como, o eterno é um, único, indivisível. A partir do momento em que eu comecei a estudar de maneira independente, sem os dogmas impostos pelas instituições religiosas, percebi, igual a mim, existem milhões de pessoas, judeus e também Benoar, quer dizer, filhos de Noé ou filhos de Noá, que também acreditam na unidade de Deus. A inteligência é essa. Se você é judeu, então você é Benê Israel, filho de Israel. Se você não é judeu, então você é Benê e Noá, filho de Noá, porque Noé era um justo, um justo entre as nações, um justo ao seu tempo. Ou seja, ninguém será judeu se não for filho de mãe judia. Se a mãe não é judia, então você não será judeu. Claro, existe a hipótese de conversão, são casos raros, mas isso pode acontecer. O estudo é que liberta, e a internet é uma fonte inesgotável de estudo hoje. Toda a confusão religiosa foi estipada da minha mente, e passei a acreditar que a fé de todos os homens deve ser como a fé de Abraão, nós chamamos em hebraico o nome dele, Avraham, qual seja, monoteísta, fé e o único Deus, indivisível, Hashem, Deus é incorpóreo, jamais teve começo ou fim, ocupando todos os lugares, tempos, espaços, o eterno é isso. Não podemos limitar o eterno jamais, colocando na condição de um homem isso jamais. Você não precisa acreditar ou se sujeitar a nenhum ser humano, igreja, suas convenções, pastores, padres, líderes religiosos, não. Mas tão somente sujeitar-se aos mandamentos do eterno, contido em sua santa Torá, os livros chamados aí pelos cristãos de Pentateuco, recebido evidentemente na presença aí do povo hebreu, foi entregue a Moshe, a Torá, no monte Sinai. Naquela ocasião o povo judeu foi incumbido pelo próprio Deus de cumprir 613 mandamentos e também de ensinar as demais nações a respeito da ética, evidentemente da moral de toda a humanidade. Por isso, nós vamos falar um pouquinho sobre sete leis noéticas, para assim todos juntos trazerem redenção ao mundo, com a vinda de Mashiach, chamado também de Messias. Todos os dias, o povo judeu reza e pede a chegada de Mashiach, assim como também Benenoa pede a chegada de Mashiach. Mashiach, o Messias, traz a redenção para o mundo, a maldade tem que acabar do mundo, as pessoas viverem melhor, mais felizes. Assim, você não precisa se converter ao judaísmo para servir ao Eterno, da forma como ele ordenou. Vale lembrar que judeu é aquele nascido de mãe judia. Se, evidentemente, você não tem mãe judia, você não vai ser judeu. Aquele que fez processo de conversão, que vamos colocar como uma exceção, perante um tribunal rabínico, esse poderá, evidentemente, então ser um judeu. Segundo, evidentemente, a lei judaica. O líder judaico de nossa geração, o Rebbe Menar Remendest Nerson, ordenou ao povo judeu que, aproveitando o ambiente político-democrático que cerca o mundo, como nunca antes, provocasse uma mobilização para ensinar ao mundo as sete leis noéticas. A ideia do Rebbe é que todas as pessoas possam tomar conhecimento da Torá e de seu papel. Ou seja, alguns vão servir ao Eterno como judeus, porque são judeus, e outros vão servir sem serem judeus, porque não nasceram judeus, não tem mãe judia, mas são justos também entre as nações. Uma coisa é certa, independentemente das ordenanças do Rebbe, o líder judaico de nossa geração, também a própria ordem dada ali por Hashem, a Moisés, no deserto do Sinai, o povo judeu não havia conseguido cumprir a ordem divina, pois historicamente foi escravizado, esteve em exílio, foi perseguido, submetido ao holocausto, como todos sabem. Portanto, passou esse tempo ruim e chegou a hora do povo judeu, junto com os justos das nações, os filhos de Noé, os Bnei Noach, não é combater o que Deus mais abomina, a idolatria, a crença em qualquer outra santidade, em qualquer outra divindade que não seja Deus, o Eterno, produzindo um mundo melhor, onde o Eterno possa habitar em sua plenitude. Bom vocês saberem que já existe muita gente que está servindo ao Eterno na condição de Benoa, espalhado pelo mundo inteiro, em todos os países. O Rebem de Lubavitch, não é como já disse, Menahem Mendelssohnerson, anunciou como profecia que Mashiach, Messias, está chegando. Devemos contribuir com a nossa parte, acrescentando em atos de bondade, caridade, coisas boas, quanto mais praticarmos a bondade, quanto mais praticarmos a caridade, Hashem, Deus, se aproxima mais da terra, Mashiach, se revela e vem trazer redenção para o mundo. Quero mostrar para vocês as sete leis dos filhos de Noé, acreditar em um só Deus, Não aceite qualquer outra forma de idolatria, honre a Deus, não blasfeme, preserve a vida humana, não mate, respeite os laços familiares, não cometa adultério, incesto, outros relacionamentos proibidos, respeite os bens dos outros, não roube, respeite todas as criaturas, não se alimente de carne tirada de um animal ainda vivo, estabeleça tribunais honestos e um sistema legal justo. Isso é o que nós vamos chamar aqui de leis noéticas. É bom saber que os Benoa estão espalhados pelo mundo, sempre seguindo as leis noéticas, chamados aqui de justos entre as nações. A comunidade Benoa está em constante crescimento e pode contar hoje com vários judeus, rabinos, para prestar-lhes ensinamentos e orientações. Nós temos aí, como vocês estão vendo, o rabino Boas de Israel, nós temos o rabino Yaakov, que é o rabino da comunidade judaica do Brooklyn, que também se dedica aqui em São Paulo a cuidar, orientar, ajudar, ensinar, Benoa, e ainda Dor León Atar, que também está aí, é o Moré Atar, o professor, também muitos vídeos na internet, um esforço surreal para ajudar as pessoas que não conhecem ao Eterno, se aproximarem da fé judaica, da coalição de Benoa também. Tem tantos, não quero ser aqui injusto e faltar com o nome de alguém. É muita gente, tem muita gente trabalhando e ajudando a gente. Então, você que está aí curtindo esse vídeo, avaliando o que estou te dizendo, começa a pensar numa religião mais austera. Precisamos nos desprender dos dogmas religiosos, saber que a religião não foi feita para as pessoas se enriquecerem, ganhar dinheiro, usar da fé para enganar as pessoas, para subtrair-lhe os bens e tantas outras coisas. As pessoas querem paz, querem tranquilidade, querem bem-estar, querem estar felizes, querem coisas boas. E às vezes, infelizmente, acabam indo parar em falsas crenças, em falsas religiões. O judaísmo não é uma religião, é uma forma de viver. Foi o Eterno que estabeleceu a forma e entregou pessoalmente a Moshé no deserto do Sinai, na presença de todo o povo judeu da época. Bom você saber que essa é a única crença que acontece dessa forma, na presença de várias pessoas com muitas testemunhas, diferentemente do que acontece em outras crenças. A minha orientação, que você que assistiu esse vídeo, aprendeu algumas coisas, procure olhar o site Ben Noach. Vou colocar ele aí na tela para você. O site Ben Noach traz muitas coisas interessantes a respeito do caminhar da comunidade Ben Noach. Assim como também, você pode procurar vídeos do Orleon Atar, pode procurar vídeos também do Rabino Yaakov, e você vai perceber que você pode aprender muita coisa boa, muita coisa interessante. Se libertar das crenças idólatras, não importa qual é. Até porque a orientação que eu dou a vocês é que jamais ataque a fé das pessoas, a religião das pessoas. Procure ensinar o certo, mas não falar mal da fé das pessoas, da religião das pessoas. Muito bem. Então é isso. Queria dar esse recado a vocês. Agradecer a vocês aí que assistiram o vídeo, e dizer para vocês ficarem conectados aí ao site Ben Noach, como eu indiquei a vocês. E qualquer orientação, temos também o meu e-mail. O meu e-mail é luissantosadv.com.br É isso aí. Que o Eterno abençoe a vocês. Até outro dia. O que é o Eterno abençoe a vocês? 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 Legenda Adriana Zanotto